Eu estava aqui no meu território de boa tomando água e olha só o que apareceu ali do outro lado, tem um casal de Baryonyx. E ainda por cima, eles tiveram a ousadia de criar um ninho no meu território. Tá até deitado ali. Eu acho que eles estão achando que podem me peitar facilmente, só porque eu sou um sucumimo solitário. Eu ainda não ataquei eles, eu tô com muita fome, então a gente vai ter que tentar eliminar um deles. Eu meio que vou tentar pegar aquele Baryonyx macho ali, porque daí a fêmea vai ter o filhotezinho e eu vou deixar viver. Vou deixar pra contar a história depois. Aí eles não vão me enfrentar mais, depois que eu eliminar o líder, que é o macho ali. Vou tomar só um pouquinho mais de água, rapidão, peraí. Pronto. Eu vou me aproximar ali, ó. Aí aquele ali vai tentar defender provavelmente. É, olha ali, ó. Já foi pra frente. Está tudo dentro do planejado. Tudo está acontecendo como eu previ. Vieram os dois agora, na verdade. Mas eu consigo deitar um rapidamente. Eu acho que umas três mordidas resolvem, tenho certeza. Ó, vamos chegar. A fêmea deitou ali no ninho. E aí... Já vou chegar com quem não quer nada. E o pior é que eles estão bem grandes. Eita. Estou quase do meu tamanho. O que é isso? Ó, está me ameaçando. Ah, eu preciso comer, lamento. Não tem mais nada aqui em volta. E se bem que tem uma vinha lá em cima. Tá, mas eu tenho que eliminar logo. Senão isso que vai ser um problema depois. É verdade. Se eles estiverem filhotes e a gente for deixando, é capaz de, sei lá, quantos atacarem a gente. Junto com os filhotes, no caso. Que já vão estar crescidos. Tá, vamos atacar aquele ali, ó. Foi. Bora! Agora, agora... Correu todo mundo. Corre! Vou pegar ele. Ah, a fêmea está atrás de mim. Desculpa, fêmea. Se tu querer me morder, eu vou te morder, velho. Ó, correu pra lá. Beleza. Toma, acertei a fêmea. Só pra me... Só afastar ela. Tentar pegar o... O macho aqui. Morde, morde. Aí, está correndo pra lá. Ah, volta aqui. Eu ainda tenho muito que gastar. Ó, está vendo que... Acertei. Não! Pegou, pegou, pegou. Beleza. Nossa, está colado aqui. Pera aí. Mãe! Toma essa. Tentou dar uma de espertinho, colando atrás, mas não foi dessa vez. Vamos comer agora. Perfeito. Aí. Espero que a fêmea esteja viva. Eu acertei uma mordida bem dada nela. Por favor, que não tenha eliminado. Não quero ter duas carcaças aqui. Uma já está boa. Aliás, olha só. Já estou quase recuperando tudo. Ela se escondeu ali que eu vi. Eu acho que é o rabo dela ali, ó. Não tenho certeza, ó. Estão vendo? Eu acho que... Ali, ó. Se levantou. Ih, já se recuperou? Caraca. Calma, calma, calma. Oh! Que isso, cara. Ih, vou ter que deitar, peraí. Pronto. Nossa, eliminei toda a família. Por que ela veio na minha direção, ué? E agora está a carcaça dela aí, dançando. Dando uns flips. Tá, vamos se alimentar aqui, ó. Eu sei que tem que deitar, mas deixa ficar 100%. Pronto, agora sim. Está de boa. A carcaça dela está indo embora agora. É hora de dar tchau. É hora de dar tchau. Estava aqui me recuperando e olha só o que está vindo lá longe. Um xantungossauro. Eu escutei outro xant, eu acho, por aqui. Além daquele ali. Ele está vindo para cá, ó. No meu território. Ih, mais um invadindo. Mas ele é herbívoro. Então a gente vai deixar ele quieto ali. Pode tomar água aí, se quiser. Ah, não. Está indo para o outro lado ali. Eu achei que ele tinha vindo para cá tomar água. Mas ele está gritando para alguma coisa para lá. Será que é um grupo de xantungossauro? Uma manada? Vai estar gritando ali. O que ele está mandando amizade, velho? Ah, é outro xant, ó. Mas pelo que parece, é mais de um até. Mas você tem certeza disso? Tenho. A carcaça do bar ainda está fazendo uns flips aqui, umas danças. Eu até... Ih, ainda não passou, velho. Eu queria me levantar para sair daqui, mas... Pelo visto, eu vou ter que ficar mais um pouco. O que é isso? Ah, tem orodromeus aqui atrás. Que susto, velho. Do nada. Tá, o xantungossauro está ali de boa passando. Está indo para lá. A carcaça está indo para dentro da água. E o orodromeus está aqui atrás, né? Me observando. Ih, o orodromeus corajoso. Não tem medo de mim. Eu rio na cara do perigo. Ha, ha, ha. Na verdade, são dois filhotes xants. Eu achei que tinha uma manada gigantesca lá, mas não. Ó, três xantinhos ali, ó. E agora o meu sangramento já passou. Mas eu estou muito machucado ainda. Volta aqui, carcaça. Ih, rapaz. Quero comer essa carcacinha aqui. Caralho, está difícil, velho. A carcaça foi nadar. Ah, não estou conseguindo. Tá, vamos deixar ela aí, ó. Caralho, olha isso. Muito esquisito. Vamos dar um oi aqui para o grupinho de xants. Para a familiazinha. E aí, calma. Amizade aqui, ó. Sou amigo, sou brother. Ih, estou mandando um gritinho para mim. Ó, pelo que parece, eles não estão com uma fêmea. Será que a fêmea foi caçada? Ih, rapaz. Essa família de xant aí perdeu a sua... Sua mãe. Ai, que maldade, cara. Eles estão procurando comida, ó. Vou ficar deitado e recuperando um pouquinho mais. Depois a gente vai comer aquela carcaça de bari que está nadando ali. Os filhotinhos estão ali indo tomar água. Eu já estou quase recuperado completamente. Ainda falta um pouquinho. Eu estou com fome. Eu estou tentando comer essa carcaça aqui do bari, mas está muito difícil. Vou tentar de novo. Aí, ó. Acho que agora dá. Vai, come. É, não está comendo, galera. Infelizmente, a gente perdeu a carcaça do bari. Ali, os filhotinhos estão mandando água. Olha que bonito. Hein, que isso? Caraca. O cara está me ameaçando, velho. Vou mandar mais uma amizade aqui para ele. Ó, vou chegar zoando aqui, bem perto. E aí, beleza, xant? Calma, calma. Que isso? Deixa eu te virar um aquático, cara. Relaxa, amigão. Ô, calma, calma. Só quero dar um oi. Chegar pertinho. Dá uma mordidinha. Brincadeira, não vou morder, não. Estou zoando. Ó, o filhote está indo embora lá já. Calma, calma. Não vou seguir. Vou ficar aqui no meu território. É que ele não sabe o que é o meu território, né? Tipo, eu pretendo ficar por aqui mesmo. Ele acha que eu vou ficar seguindo ele. Mas não. Está tranquilo. Ó, eu vim aqui para o outro lado. Podem ir. O outro cheiro deitou. Ah, não. Está seguindo lá. Beleza. O que eles estão gritando? Eu não paro. Será que tem um predador por ali? Ih, rapaz. Vou ter que ficar atento agora. Então, eu vou me curar aqui porque vai saber. Aí, caso tiver um predador, eu já vou estar recuperado. Ali, a carcaça do bar ainda está girando. Os Shantz agora foram embora. Estão gritando socorro para alguma coisa que está ali. E eu já consegui me recuperar um pouquinho mais. Perfect. Deixa eu ver se tem algo para cá. Deixa eu dar uma olhada. Sério, estou gritando muito. Calma aí, Shantz. Calma aí. Ou será que é para mim? Não sei. É, eu não estou vendo nada daqui. 12 segundos depois. Rapaz, não é que tinha uma coisa mesmo? É o Tiranossauro Rex. Olha ali. Eles estavam... Uh, Shantz vindo para cá. Eita, nossa. Eu tenho que cuidar para ele não me acertar uma cabeçada. Vou ficar mais ou menos longe. Ih, eles estavam gritando para o T-Rex, velho. Eu achei que estavam gritando, sei lá. Era para algum carnívoro, né? Eu deduzi que fosse. Mas que fosse algo menor, não o Tiranossauro Rex. Ih, vai atacar ali o adulto. Cadê os filhotinhos? Ó, estou vendo um ali, pelo menos. Eita. Pisou. Nossa, será que vai eliminar o Rex? Está dando vários pisões nele. Ó, o filhote... Ih, eliminaram ali o Avaceratops. E o filhotinho correu para lá, que eu vi. Enquanto isso, está tendo uma batalha frenética. Nossa, eu acho que o Rex mordeu o Shantz várias vezes, pelo menos. Porque ele está bem ferido, dá para ver daqui. Ó, o filhotinho ali, ó. E aí, filhote. Até aqui, vou ameaçar ele para não me aproximar. Não se aproximar de mim, no caso. Ih, eu acho que o Shantz vai cair. Ih, tomou mais mordido ali. Coitado do filhote, velho. Vai ficar órfão os dois. Tadinho deles. Ó, deu umas cabeçadas. O Rex também está bem machucado. Sorte que o Rex não me viu, né? Senão ele ia ir para cima de mim. Não do Shantz. Porque Shantz é mais difícil de caçar. Se bem que eu estou perto da água aqui, então ele não ia conseguir me pegar. Olha só. Está mordendo ali mais. Caraca, Shantz é resistente. Já tomou várias mordidas do T-Rex. E caiu. Só foi eu falar. Mas mesmo assim, ele aguentou várias mordidas. Ó, deu um grito. E os filhotinhos ficaram órfãos, coitados. Estou triste e não estou feliz. Tadinho deles. Ó, Rexito. Calma, Rex. Já conseguiu o que queria. Será que eu vou lá e expulso ele da garganta? Bem capaz, né? Duas mordidas do T-Rex e eu caio falecido no chão. Olha o filhotinho ali. Deixa eu ver onde é que eles estão. Não está ali, pelo menos. Eu não sei onde está o outro. Ué, tem uns Velociraptor por aqui? Ó, escutei outro grito. Ele deve ser do outro filhotinho. Ah, tadinho, velho. Olha só. Coitado deles. Estão órfãos agora. Ó, outro ali, ó. Ouviu? Pra cá. Na verdade, vamos fazer o seguinte. Vamos sair daqui. Sério, vamos embora. Porque não dá pra ficar mais ou menos por aqui. Não dá pra ficar mais por aqui. Sério. Vambora. Vamos sair. Já tem se tirado o Sauron Rex. É capaz dele querer me caçar depois. Então vamos vazar. Vambora daqui. Bom, então é isso, pessoal. Vai ficando por aqui. Depois dessa época, a batalha ali do Tirar o Sauron Rex contra o Chantugossauro. Dos filhotinhos ter ficado sozinhos. Eu escutei, eu acho que mais Ulti-Rex pra lá. Ih, vai vir uma família de Rex agora. Ih, beleza. É, vou ter que sair daqui mesmo. Não tem muito o que fazer. Mas, bom, então é isso. Valeu. Muito obrigado a todos. Espero que vocês tenham gostado aqui. Valeu. Até mais. Tchau. Fui. Vamos vazar nesse local. Tchau, tchau.